Música Boa noite. Uma tragédia marcou o final de semana em Rio Branco. Adolescente tem a cabeça degolada, tudo aconteceu durante a manobra do ônibus onde a garota estava. Na casa onde morava a jovem Vitória Raniele Cardoso, o avô não consegue entender a perda precoce da neta que ele criava desde os dois anos de idade. Aí ficamos nessa espera de ela devolver a menina com saúde. Recebemos já dentro do caixa. A garota foi convidada a participar de uma peça teatral nesta igreja evangélica de Rio Branco. Eram por volta de 10 horas da noite quando a garota saiu da igreja, veio em direção ao ônibus, entrou, foi para a última cadeira e ficou em pé com a cabeça pelo lado de fora. Como a rua é estreita e um carro estava na frente do veículo, o motorista precisou fazer uma manobra. E foi aí onde tudo aconteceu. O ônibus quando parou na beira aqui, sempre tinha um carro parado aqui na frente, né? E ele, para sair, ele tinha que jogar para a mão dele e a traseira do ônibus ela faz isso. Quando ela fez isso aqui, a menina estava com a cabeça lá de fora, aí fez isso aqui, ela não viu o posto e fez. Ela encostou o lado do ônibus com a cabeça lá de fora e degolou ela, a cabeça caiu, caiu bem aqui a cabeça. Aí caiu aí. Foi desse jeito que aconteceu. No chão e também no poste, as marcas da tragédia que chocou a cidade. Este homem chegou alguns minutos após o acidente. Ele é um dos mais antigos moradores da rua. Uma cena que vai ser difícil de esquecer. É chocante, é lamentável um negócio desse, né? O motorista do ônibus, que não teve o nome divulgado, ficou em estado de choque. O homem foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Por telefone, conversamos com a avó de Vitória, que naquele dia teve um mau pressentimento. Algo estava dizendo que ela não era para lá, né? Após o incidente, a Superintendência de Trânsito de Rio Branco anunciou que vai sinalizar com placas, alertando o perigo de colocar a cabeça fora dos ônibus que fazem o transporte coletivo. E vamos tirar dessa fatídica história, pelo menos um aprendizado, reforçar dentro dos ônibus urbanos os avisos para que os adolescentes, principalmente, não pratiquem isso, ou seja, não coloquem braço ou rosto para fora do ônibus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto